Bem-vindo ao Centro Universitário São Camilo. Sou Adalberto e vou apresentar o Campus Pompeia. Vamos nessa? Na central de atendimento, o estudante tem acesso ao atendimento acadêmico e financeiro. E na central de relacionamento, o candidato pode esclarecer todas as dúvidas sobre o curso e, além disso, realizar uma visita monitorada pelo Campus. A biblioteca do Centro Universitário São Camilo conta com milhares de livros físicos e e-books em seu acervo, além de diversos artigos periódicos, nacionais e internacionais. Tudo isso com uma equipe especializada para atendê-lo. As salas de aulas são confortáveis e equipadas com todos os dispositivos necessários para um aprendizado de excelência. No estúdio do Núcleo GAD, são realizadas as gravações e transmissões das aulas online dos cursos à distância. Na área de convivência, os camelianos têm acesso a diversos serviços que facilitam a vida acadêmica, como lanchonetes, copa e espaço para descanso. E agora estamos na entrada do Bloco B. Vamos conhecê-lo? E agora estamos na entrada do Bloco B. 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 Gostou de conhecer um pouco mais da nossa infraestrutura? Espero que sim! Se ficou com alguma dúvida, acesse nosso site, telefone e redes sociais. Esperamos por você!